Caio, vou abrir o noticiário com você. O presidente e fundador do Facebook, o Mark Zuckerberg, se saiu bem ou mal? Essa é uma pergunta que eu te passo, porque ele depôs ontem, né, pra senadores americanos. E aí, foi bem? Ele convenceu, não convenceu? Assumiu o erro? É uma pergunta boa, hein, se ele foi bem ou se ele foi mal. Vou te contar como é que foi, pra você que tá ouvindo a gente também, e aí vocês tiram suas próprias conclusões. Eu vi, na televisão tinha fila na sala pra acompanhar esse depoimento, jornalistas. Ah, deu uma repercussão toda, né, porque esse caso envolvendo a Cambridge Analytica e o Facebook tá tomando uma proporção cada vez maior. Até porque, por razões óbvias, o Facebook todo mundo usa, não adianta dizer que não, porque todo mundo gosta, todo mundo quer, todo mundo tem. Vamos lá, foi o seguinte, teve uma grande expectativa em torno desse depoimento que rolou ontem no Senado dos Estados Unidos. Hoje o Mark Zuckerberg vai fazer, vai prestar outro depoimento, só que pra Câmara dos Deputados. Então, tá aí sofrendo uma verdadeira sabatina. A de ontem, dos 100 senadores que tem nos Estados Unidos, 44 participaram aí dessa sabatina. Os senadores fizeram várias perguntas aí pro Mark Zuckerberg, que a gente confere aí na foto. Pra você que tá no YouTube, essa foto é de ontem mesmo. Ele colocou um terninho, camisa terno azul, camisa branca, gravata azul, pra manter um decoro aí, já que ele tava na casa dos senadores, né. E até que nessa foto ele tá com uma cara boa, né, Caio, porque durante essa sabatina não foi assim, não. Ele começou tenso, ele começou tenso. Ele deixou o moletomzão dele de lado, botou um terno e foi lá. No começo, ele tava muito apreensível, como a Paulinha falou. A gente acompanhou aí parte desse depoimento, que foi longo, cinco horas, ele ficou lá respondendo perguntas e tal. E ele chegou com uma cara meio acuado. Você via que ele tava dando aquela engolidinha seca, ele tava com uma cara meio apreensiva, olhando pra baixo, dava umas gaguejadas e tal. Só que logo no começo ainda, os senadores mostraram que não sabiam lá muito bem algumas questões técnicas que eles tinham que saber pra fazer as perguntas. As perguntas giravam em torno do seguinte, como é que vocês utilizam os dados dos seus usuários? Como que é a política do Facebook pra proteger esses usuários? Como é que vocês lidam com a responsabilidade de proteger esses caras e tal? E daí por diante. Eram perguntas assim, porque eles estão ainda em torno daquele escândalo da Cambridge Analytica, que vazou o dado de 87 milhões de usuários dos Estados Unidos. E a Cambridge usou esses dados pra beneficiar a campanha do Donald Trump nas eleições de 2016. E também influenciar o Brexit, aquela votação pra saída do Reino Unido, da União Europeia. Enfim, durante essa sabatina começaram essas perguntas. O Mark Zuckerberg, em um dado momento, virou e falou, cara, esses caras não tão sabendo muito bem me colocar contra a parede, eles não tão sabendo muito o que que tá rolando. E aí todo um clima de tensão foi dando lugar a um clima amistoso. Vamos dar uma olhada, por exemplo, na pergunta do senador Lindsey Graham, Brunão. Lindsey Graham perguntou pra ele o seguinte, você não sente que vocês estão... Esse aí mesmo, só um minutinho. Você não sente que vocês têm um monopólio? Aí o Mark Zuckerberg, eu vou já traduzir porque tá tudo em inglês, você não sente que vocês têm um monopólio? Aí o Mark Zuckerberg fala assim, olha, eu não sinto isso. Querendo dizer, pô, a gente tem que dançar na corda bamba todo dia, né? E aí a galera caiu na gargalhada. Olha lá, vamos ver. Aí depois tem outro trecho. Não, aí acabou. Aí o Ted Cruz, que concorreu às prévias do Partido Republicano em 2016, que era ele ou o Donald Trump que iam pras eleições. Lembra do senador Ted Cruz? Ele também sabatinou por mais de cinco minutos numa questão o Mark Zuckerberg. Aí no final, o Mark já tava à vontade pra caramba, já tinha rolado gargalhada e tal. O relator do caso virou e falou assim, você quer ter uma pausa? Vamos dar uma parada, dar uma respirada? Aí o Zuckerberg para. Ah, não, vambora, foi legal isso aí, vamos mais. Vamos ver, vamos ver no vídeo. O cara falou, vamos dar uma parada? Aí ele não responde nada, aí o próprio cara fala, você quer continuar? Ele, ah, sure, was pretty good. Foi assim, foi muito bom isso aí e tal. Ele começou a meio que tirar um sarrão. Aí pra resumir tudo, mas claro, é um caso muito sério, evidentemente, que o clima ali, a atmosfera, que foi ficando mais amistosa com o passar do tempo. E era impressionante como o cara tinha as respostas na ponta da língua, tipo, ele não precisava ler nada, ele sabia tudo, todos os números. Não, é que às vezes a pessoa está depondo às seis horas e chega numa coisa tão específica que você tem que recorrer às vezes a uma anotação. Não foi o caso em nenhum momento. Não, não foi. Ele respondeu tudo. Hoje ele tem uma outra sabatina, como eu falei, às duas horas da tarde aqui pelo horário de Brasília, na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Evidentemente, ele soube se sair da situação, soube contornar legal. Apesar dele ter chegado tenso, ele foi dando uma relaxada, matava no peito tudo que perguntavam. Mas trata-se de um caso sério. Os Estados Unidos são um país rigoroso com essas questões e está todo mundo meio fulo da vida, porque, pô, está vazando dados de todo mundo, como é que é essa parada aí? Ele ainda deve explicações. Só pra resumir toda a sua pergunta, respondendo a sua pergunta inicial, no fim dessa sabatina toda no Senado, as ações do Facebook subiram 4,5% na Bolsa de Valores. A resposta está aí. Está aí, cada um tira suas conclusões. Está bom.